A dica de hoje é com apenas dois ingredientes para você que quer perder peso, reduzir o seu colesterol ruim. Fica ligado! Oi pessoal, aqui é o Felipe do Viva Melhor e eu estou junto com você aqui no canal Saúde Total, trazendo mais uma receita para você que está sofrendo com colesterol alto, você que quer perder peso, aquela gordurinha localizada. Então vem aqui comigo, vamos preparar essa receita simples com apenas dois ingredientes. Essa receita já está consagrada, mas é sensacional. Você vai utilizar meia berinjela cortada no suco de um limão. Vamos adicionar o suco de um limão, que é um potente antioxidante. Você vai combinar aqui a rotina presente no limão, a vitamina C, o ácido ascórbico, que tem um efeito sensacional para acelerar o metabolismo. E também meio copo de água. Agora é só liquidificar. Tá prontinho o seu suco? Agora é só tomar todos os dias em jejum. Eu vou experimentar como é que ficou esse suco agora, hein? Suco de berinjela com limão. Saúde para você! Muito bom! Vale a pena você tomar. Não vou dizer que ficou uma delícia, porque é claro, né? É berinjela, mas 100%. Ótimo para você que quer perder peso, para você que está lutando com aquela gordurinha localizada. Agora é claro, para você que quer perder a barriga, modelar o seu corpo, você precisa somar esse tratamento a hábitos saudáveis. Cuidar da sua alimentação com a ingestão de fibras, cereais integrais, bastante frutas, verduras e malhar também. Fazer exercício físico, que é fundamental para a sua saúde. Então tá aí mais uma dica para você viver melhor. Aqui na descrição tem o link do canal Saúde Total, para você conhecer também mais dicas, receitas, tratamentos de outros profissionais. Curte, compartilhe nas redes sociais e até a próxima! Saúde Total